Aia, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí De bonézinho da lacocha azul bebê De xjotão tô chaveando por aí Liga as bandida que hoje é dia de foder Um beck, um trap, curtido, um mato e bebê Vim das antigas, asfalto não existia Rua de terra, fute com a molecadinha Mundo ao giro, nós estourou, mas quem diria Que o brilho intenso está em suas rimas De tempo ao tempo eu não joguei palavras fora Foi decretado Deus que escreveu minha história Perseverança eu tive nessa trajetória Do meu suor lancei uns kits toda hora De bonézinho da lacocha azul bebê De xjotão tô chaveando por aí Liga as bandida que hoje é dia de foder Um beck, um trap, curtido, um mato e bebê De bonézinho da lacocha azul bebê De xjotão tô chaveando por aí Liga as bandida que hoje é dia de foder Um beck, um trap, curtido, um mato e bebê Vim das antigas, asfalto não existia Rua de terra, fute com a molecadinha Mundo ao giro, nós estourou, mas quem diria Que o brilho intenso está em suas rimas De tempo ao tempo eu não joguei palavras fora Foi decretado Deus que escreveu minha história Perseverança eu tive nessa trajetória Do meu suor lancei uns kits toda hora De bonézinho da lacocha azul bebê De xjotão tô chaveando por aí Liga as bandida que hoje é dia de foder Um beck, um trap, curtido, um mato e bebê B.J. Ruivo El Fenómeno O terror dos modinhas